Eu sou qualquer que eu e eu. Eu espero ter muito tempo. Que facação de pau? Uma declaração. Aして. Aste sol. Não vai. Vai ficar gravado não. Vai ficar, vai ficar, vai ficar, vai ficar, o quê? Isso vai pro YouTube e aí a gente vai vender, vai ficar muito rico. Olha só esse bicho, meu. O quê? Vai ficar, vai ficar, vai ficar, vai ficar. Vai ficar, 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 vai ficar. Vai, eu me sinto tão feliz de estar reivindicando. A música nunca vai ser a mesma depois dessa noite de demorar numa grossa. Eu vou te dar, vai ficar, 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 vai ficar 7 grãos! É do Brasil! Samuel! Tu põe um pão 7 grãos! Ô segona, ô segona! Tu põe uma TV 7 grãos! Tu põe um pão 7 grãos! Tira uma foto, depois a gente vai ver! Ah, tu tá fazendo uma filmagem na hora! Tietchan, bota isso aqui no teu cinto aí! É um tubo de TV que fica boiando! É um tubo de TV! É, é um tubo de TV! Claro que é, meu! Tubão! 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 Aí é o hotel! Toda a vida! Muito! Eu não capo! É pá! Tipo, chegou pra ti, ó! Pá! Tô no hotel, né? Esse aqui é! É um minho! É só no salário, hein? Pai! Pai, pai, pai! Pai, 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 pai! Pai, pai, pai! Pai, 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 pai! Pai, 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 pai! O que é isso? Eu tinha um tio e também um amor Eles disseram que era um cocô Um cocô Tem um tio que se chama Joel Ele dirigia um caminhão Parecia um bitrem Um bitrem Um bitrem Um bitrem Carrocel Carroa Lembro que um dia tinha um chapéu Tinha um amigo chamado Samuel Daniel Daniel E vai E vai feito E vai Rota a gente agora o cara que era do minha Parecia ser o Samuel, mas era o tal de Franquisei Franquisei, 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 Franquisei Eu sempre tenho amigo, ele se chama Rimei É o Rimei, Franquisei, Franquisei, Franquisei Eu fui comprar na casa Chega Hoje é isso aí que eu mudei, as duas laterais estão corridas Ô meu, faltou a parte do armazém Ah já Armazém Faltou a parte do armazém Faltou a parte do armazém Não vou ensaiar de novo, repete de novo Faltou a parte do armazém Armazém Faltou a parte do armazém Faltou a parte do armazém Faltou a parte do carro, esse aí que eu fazia de pijajada de carro e vim três Ele tinha que saber quando ia no Wain, ia cair no dólar Vem o que tu tem Faltou a parte do armazém Faltou a parte do armazém Cadê o seu marco pra tocar com o carro no trem, cara? Faltou a parte do armazém 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Uma frase de três palavras. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. 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 Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Obrigado.